Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Química, é a nossa aula de número 18 e o tema da aula de hoje é os 3 R's. Então, vamos lá! Todos nós produzimos lixo e por isso o mundo está ficando sem espaço para guardar o lixo acumulado. E além disso, o lixo acumulado causa riscos à saúde. Então, a gente teria algumas soluções. Se a gente queimar o lixo, por exemplo, ele vai poluir o ar e as cinzas às vezes são tóxicas. Então, não é uma solução tão boa assim. Se jogarmos nos rios e lagos, vai poluir a água. Então, também não é uma solução muito boa. Se deixarmos o lixo no lixão e ele contiver substâncias tóxicas, pode poluir o abastecimento de água. Então, também não é muito boa. Então, a solução seria reciclar. Mas antes, é importante tentar reduzir e reutilizar. E é daí que vem a ideia dos 3 R's. Então, vamos para uma definição do lixo, né? O lixo, então, são materiais sólidos, considerados sem utilidade, supérfluos ou perigosos, gerados pela atividade humana e que devem ser descartados ou eliminados. Então, vamos lá. A classificação do lixo. Então, nós temos o lixo doméstico, que é produzido nas residências das pessoas, né? Produzido nas nossas casas. Então, nós temos o lixo comercial, produzido geralmente pelo setor terciário. Pode ser papel, papelão e assim por diante. O lixo industrial, produzido pelo setor secundário. É, madeira, couro, restos de produtos que vão para as indústrias, que são fabricados pelas indústrias. Lixo de limpeza pública, coletado pelos garices, seriam as folhas, os galhos, assim por diante. Lixo das áreas de saúde. É o lixo produzido pelo setor de saúde. É as seringas, agulhas, luvas e assim vai. Lixo nuclear. São os produtos radioativos. Como, por exemplo, o lixo produzido por uma usina nuclear. Para onde enviamos nosso lixo? Então, nós temos o lixão. O lixo é simplesmente depositado em extensas áreas a céu aberto, sem qualquer tipo de tratamento. E com isso, sem a impermeabilização, o solo fica exposto à degradação e a risco de contaminação dos lençóis freáticos pelos efluentes produzidos na degradação do lixo, quando estes são absorvidos pelo solo. Além disso, os lixões são frequentados por famílias de baixa renda, que ficam expostas a animais transmissores de doenças e outros riscos. Então, um dos problemas aí, às vezes, é a pilha, a bateria, que às vezes pode contaminar o solo. E o churume. O churume provém de material orgânico, que também não é muito bom para o solo e nem para a água, quando entra em contato com eles. Então, para onde enviamos nosso lixo? Nós já vimos o lixão. Agora, vamos ver o aterro sanitário. No aterro sanitário, o lixo é depositado em grandes áreas, que devem atender a requisitos como o emprego de técnicas, de engenharia e normas operacionais específicas para confinar esses resíduos na menor área possível, reduzindo seu volume ao mínimo, cobrindo-os e, em seguida, com uma camada de terra ou material inerte, tão frequente quanto se fizer necessário ou ao final de cada jornada de trabalho. Quando o limite de operação do aterro é atingido, ele deve ser encerrado, respeitando-se técnicas e precauções, a fim de evitar erosão do terreno, observando-se a drenagem de águas superficiais, para tanto se indica a implantação de áreas verdes, mas o ambiente é inadequado para grande parte dos vegetais, principalmente para aqueles com raízes profundas. Então, aí o aterro é melhor que o lixão, já que no aterro ele tem normas técnicas, normas de segurança para evitar que o lixo cause maiores danos ao meio ambiente. Incineração. O lixo é queimado a elevadas temperaturas, de 800 a 1000 graus Celsius, até ser reduzido a cinzas e escórias. A maior vantagem deste processo é a grande redução do volume de lixo, até 90% do volume inicial. Além disso, a energia térmica, originada na queima dos resíduos, pode ser aproveitada para aquecimento, através da produção de vapor, ou ser utilizada na produção de energia elétrica, podendo-se recuperar o equivalente a metade da energia dissipada. Uma central de incineração, funcionando corretamente, gera detritos sólidos e gases estéreis, e contribui pouco, ou quase nada, para a poluição ambiental do solo e do ar. Tem algumas que até chegam a não poluir nada, nem o solo e nem o ar. Quando estão funcionando corretamente, o filtro do ar está correto, e assim por diante. As emissões gasosas têm de ser tratadas, devido aos resíduos provenientes dos materiais incinerados. É uma alternativa cara, devido ao seu elevado custo de implantação e ao risco ambiental inerente. A incineração é a alternativa frequentemente utilizada para o lixo hospitalar, para neutralizar os riscos à saúde da população. Então, a grande dificuldade de implementar a incineração é o seu alto custo, tanto na hora da implementação, quanto na sua manutenção. Agora que a gente já viu para onde vai o lixo, vamos para os três R's. O primeiro R que a gente vai ver vai ser de reduzir. Então, sempre é importante procurar produtos mais duráveis. Comprar o suficiente para o consumo, evitando desperdício de produtos e alimentos. Reduzir os supérfluos, ou seja, o que é dispensável. Reformar e conservar as coisas no lugar de substituí-las por outras. E doar os objetos e roupas que não são mais necessários para quem está precisando. Agora vamos para o R de reutilizar. Reutilizar é uma forma de evitar que vá para o lixo aquilo que não é lixo. É ser criativo, inovador, usar um produto de várias maneiras. Então, por exemplo, a gente pode reaproveitar os vidros de geleia, maionese, massa de tomate, que podem servir para armazenar alimentos ou outros objetos. Podemos também utilizar a frente e o verso do papel para escrever. E assim por diante. R de reciclar. Materiais recicláveis são aqueles que, após sofrerem uma transformação física ou química, podem ser reutilizados no mercado. Seja sob a forma original ou como matéria-prima de outros materiais para finalidades diversas. Por exemplo, a reciclagem de papéis velhos, que podem formar papel reciclado. As latas de alumínio, que podem formar outras latas. E a reciclagem do vidro, que também pode formar novos objetos de vidro. É importante saber, pessoal, que grande parte das indústrias de reciclagem só aceitam materiais que se encontrem dentro de uma quantidade mínima estabelecida. Geralmente, algumas toneladas. Ou seja, é uma quantidade muito grande. O que significa que muitas vezes as cooperativas ou usinas de triagem armazenam estes materiais por um longo tempo, até conseguir a quantidade necessária em toneladas para vender. Quando estes materiais possuem restos de comida ou gordura, acabam atraindo ratos e baratas, que podem transmitir doenças para os seres humanos. Daí a importância em lavar os materiais em casa, antes de mandá-los para a reciclagem. Coleta seletiva. É a separação do lixo comum em papel, plástico, vidro, metal, orgânico e não recicláveis. Alguns benefícios da coleta seletiva. Economia de energia. Redução da poluição. Melhora na limpeza e higiene da cidade. Diminuição do lixo nos aterros e lixões. E diminuição da extração de recursos naturais. Continuando o nosso próximo tópico da aula. Lixo, poluição, riscos e doenças. Poluição. Além da poluição física de extensas áreas de solo destinadas a aterros sanitários, existem muitas áreas tomadas por lixões, onde o depósito contínuo de lixo, sem tratamento algum, pode levar a contaminação de lençóis freáticos, rios e lagos, pelo escoamento do chorume e outras substâncias tóxicas provenientes da degradação do lixo. O uso de incineradores com filtros desajustados pode levar a liberação de grandes quantidades de poluentes do ar. O lixo pode, muitas vezes, conter materiais perigosos que oferecem sérios riscos à saúde humana e ao meio ambiente, como baterias de veículos, pilhas e baterias comuns e de celulares. Então, nós temos alguns compostos, tanto das baterias quanto das pilhas, que são altamente tóxicas para o ser humano, como mercúrio, chumbo, cádmio, entre outros. Pessoal, agora que a gente já viu sobre o lixo, a poluição e os riscos, vamos ver um pouco sobre doenças. O lixo depositado em lixões a céu aberto ou em terrenos baldios, atrai ratos, baratas, moscas, mosquitos, formigas e escorpiões, entre outros, podendo transmitir doenças, como diarreias infecciosas, pode ainda permitir o desenvolvimento de larvas, de mosquitos, vetores de doenças, como a dengue. Além disso, quando os lixões estão localizados próximos a aeroportos, podem atrair pássaros diversos, principalmente urubus, capazes de provocar acidentes aéreos. Então, mais aí o inconveniente do lixo, beleza? A disposição final do lixo no Brasil. A gente tem que 76% é a céu aberto, ou seja, a maior parte do lixo é simplesmente descartada e depositada, sem nenhum tratamento. 13% vai no aterro controlado, 10% aterro sanitário, e 1% usina de compostagem. Pessoal, então aqui nós temos também a usina de compostagem. Ela transforma material orgânico em produtos utilizáveis na agricultura. Beleza? Exercícios 1. Para estimular a redução da produção de lixo, primeiro dos três R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Do desenvolvimento sustentável, uma das medidas seria A, filtrar para beber a água da rede, em vez de comprar água mineral. B, separar o lixo seco do lixo orgânico em diferentes recipientes. C, usar produtos em embalagens descartáveis. D, imprimir somente a frente das folhas de sulfite. Beleza? Então, aqui a gente tem na alternativa B um exemplo de coleta seletiva. A C e a D não são exemplos de pensamento ecologicamente sustentável, né? Já que na C o ideal é tentar diminuir o uso de embalagens descartáveis. E na D seria imprimir no frente e no verso da folha, aproveitando os dois lados da folha. Beleza? Então, esses dois aqui não são atitudes sustentáveis. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Já que quando a gente filtra água para beber, em vez de comprar água mineral, a gente diminui a quantidade de garrafas PET necessárias para armazenar a água mineral. Então, aqui a gente tem a redução do uso de garrafa PET. Então, aqui nós temos a redução do uso de garrafa PET. Então, alternativa A, alternativa correta. Dois, a respeito das ações contempladas na política dos três R's, assinale a alternativa incorreta. A coleta seletiva nas residências, empresas, condomínios e cidades é de fundamental importância para a sistematização do processo de recifagem. Então, aqui a alternativa correta de doar revistas, jornais, livros, entre outros materiais de leituras para escolas, creches ou instituições, configura uma ação de reciclagem. Essa daí está errada. Essa daí seria de reutilização, né? Não de reciclagem. Se fosse uma reciclagem, ele ia formar novo papel, beleza? Então, aqui é de reutilização e não de reciclagem. C, nas residências, pode-se optar por adquirir produtos mais resistentes e evitar ao máximo os produtos descartáveis para praticar o R de reduzir. Correta. D, a política dos três R's é muito mais eficaz quando realizada de maneira articulada com as ações de redução de resíduos, a reutilização de materiais e a reciclagem dos produtos. Alternativa D, correta. E, o foco principal da política dos três R's é a redução do consumo e da utilização de produtos industrializados que gerem resíduos. Alternativa E, correta também. 3, para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a exploração dos recursos naturais, adotou-se, em escala internacional, a política dos três R's. Redução, reutilização e reciclagem. Um exemplo de reciclagem é a utilização de garrafas de vidros retornáveis para cervejas ou refrigerantes. Aí, aqui a gente tem um exemplo de reutilização. B, latas de alumínio com material para a fabricação de novas latas. Então, essa daqui seria a alternativa correta. D, de bola. C, sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de lixo caseiro. Então, aqui a gente tem um exemplo de reutilização. Embalagens plásticas vazias e limpas para condicionar outros alimentos. Então, aqui também a gente tem um exemplo de reutilização. E, garrafas PET recortadas em tiras para a fabricação de cerdas de vassouras. Então, aqui a gente também tem um exemplo de reutilização. Pessoal, então, com isso nós finalizamos o curso de Química. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado do curso. Para mim foi uma honra poder participar desse projeto. E espero que estejam gostando das aulas e de tudo mais. Boas provas e desejo todo sucesso e felicidade na vida de vocês.